Música 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 Meu nome é Marcelo Marcelo Tofan, sou eu uma cantora que gostou aqui de BH, e a gente vai tocar, estou acompanhado pelo Léo, Léo Alves hoje, opcionista aqui também, e a gente vai tocar para a gravação uma música que se chama Década, é uma parceria minha com o Gustavo Vitor, e essa música é interessante porque ele compôs há mais de dez anos, assim, quando ele tinha a minha idade, e dez anos depois ele não tinha letrado até então, ele mandou e eu fiz, eu fiz a letra como se fosse, então, os conceitos nessa área da profissão de músico independente, de artista independente, seja em qualquer área. Neto, vim do astral, pra te contar que não neto, meu cristal, que parecia tão frágil, hoje é meu melhor amigo, se levanta, pra escutar o que eu te digo. Peito aberto, pra cantar, confiança, pra encarar, esse seu bão e pão, que não tem nada de fácil, Segue o vento, pra conhecer o chão, o tempo é seu irmão. Certo, tempo atrás, jovem como você, é, eu sonhava em viver da poesia, Hoje sigo esse caminho, tanto brilho, que aquece meu corpo inteiro. Peito aberto, pra cantar, confiança, pra encarar, esse seu bão e pão, que não tem nada de fácil, Segue o vento, pra conhecer o chão, o tempo é seu irmão. O tempo é seu irmão, o tempo é seu irmão. O tempo é seu irmão. O tempo é seu irmão. Meu nome é Marcel Trofani, investido na Art Sessions, assisto ao episódio.